Dos criadores de, o máximo que ela pode dizer é não. Eu jamais comeria uma coisa feia e suja igual você. Assiste Kimetsu no Yaiba, o que tem demais nele? Tem uma história boa e lutas épicas. Aí você cai em time aleatório. Revive aí, na moral. Meu amigo depois de me carregar uma vez na vida. Eu sou um deus. E como vai a vida amorosa? É ó, melhor impossível. Eu não pego nem drip. Imozuki com máscara. Imozuki sem máscara. A casa morreu virgem. Afinal, ele nunca comeu nenhuma mulher. Ouviu? Todo trem virou um Oni. Me chamaram de demente. Mas o que eu previ, aconteceu. A nova temporada de Kimetsu está diferente. O Tanjiro engravidou você então, canal? Meio que sim. Estou aqui no meio do vídeo para te falar para deixar o like e se inscrever no canal. Porque esse tipo de vídeo demora muito para fazer. Agora vamos continuar com os memes. Pelo amor de Deus, Barry. O que você fez? Um sorriso que brilha com a luz do amanhecer. Bom dia. Pensamentos felizes. Bili, ó o que você está fazendo. Eu só disse que o Muzan não era um Maicon de Ekson. Na cabeça, Bili, na cabeça. Obrigado, Kimetsu Noyaiba. Por ser o único mangá que tem o Tanjiro de Maiô. Doutor Estranho erra o feitiço. O Universo. Arara Tanjiro com. Ei, Tanjiro, sinto que tem algo errado. Quem ganha? O Ni mais poderoso de todos. Praticamente imortal. Com anos de experiência. Ou, uma galerinha do Balacobaco. Muito determinada. Coloca aqui nos comentários. Que eu vou dar coraçãozinho para todo mundo que comentar. É, ensinando meus amigos a jogar. Boss nível 250 aparece. É, pensamentos protetores. Você que assistiu até aqui. Já deixa o like e se inscreve no canal. Para mais conteúdo como esse. E não esquece de compartilhar com seus amigos. E familiares que também gostam de memes. Se quererem ajudar o canal. Vira membro e pague. Apenas 2 reais por mês. Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho